Mais um vídeo de identificação botânica de planta medicinal e hoje eu apresento duas ervas que aqui no Brasil são conhecidas popularmente como trapoeraba. No decorrer do vídeo eu vou falar sobre todos os benefícios e também a toxicidade das duas plantas, mas é muito importante assistir ao vídeo inteiro para que você saiba reconhecê-las facilmente. A primeira que eu apresento é a trapoeraba de nome científico comelina difusa. Essa erva é originária de países asiáticos e africanos, mas foi introduzida em vários países americanos, como aqui no Brasil, onde essa planta já é considerada naturalizada. A comelina difusa é uma erva que vegeta em locais úmidos como beira de lagos e de riachos. Inclusive ela nasce até dentro da água em locais rasos como essa que você está vendo. Ela também costuma nascer em hortes e por isso é considerada uma erva daninha. Porém, se todos soubessem das suas qualidades, certamente muitas pessoas não a tratariam assim. Como características, a trapoeraba da espécie comelina difusa possui o caule cilíndrico, de cor verde em plantas que estão à sombra e com seções mais claras, que são as bainhas foliares. Essas bainhas possuem pelos, já o caule é liso e sem pelos. Em plantas que estão a sol pleno, o caule possui essa tonalidade meio arroxeada ou vinácea. O caule dessa espécie pode ser ereto ou rastejante, mas sempre com o ápice ereto e ele enraíza pelos nós. A folha da comelina difusa é membranácea, não possui pelos, possui somente a nervura principal evidente e ela possui cor verde escura e brilhante. A sua inflorescência possui espata verde e ciolada. Essa é uma característica marcante dessa espécie e diferente das outras. E as flores possuem três pétalas de tamanhos iguais e são azuladas. Aqui a espata, que é essa estrutura verde, de onde sai a flor. E a outra espécie de trapoeraba que eu trago nesse vídeo é a comelina bengalenses. Ela também é nativa do continente asiático e africano e foi introduzida aqui no Brasil, Brasil, além de outros países americanos. A comelina bengalenses também gosta de ambientes úmidos. Ela possui o caule prostrado com ápice ereto ou totalmente ereto quando apoiada em outras plantas. Veja que o caule possui muitos pelos, diferente da outra que não possui. E a folha dessa espécie é um pouco mais grossa, também é mais ovalada. Ela possui pelos nas duas faces e possui cor verde clara. Outra diferença é que a inflorescência dessa espécie possui espata próxima da base das folhas e com muitos pelos. A flor da comelina bengalenses possui três pétalas azuladas, sendo duas superiores e uma inferior de tamanho menor. E mais uma dica para quem quer identificar corretamente a espécie comelina bengalenses é que ela possui esses cílios avermelhados na margem da bainha foliar. Existem ainda outras espécies que são parentes dessas duas e semelhantes em algumas características, como a comelina erecta, que é nativa do Brasil, mas essa ficará para outro vídeo. Agora vou falar todos os benefícios dessas duas espécies de trapoeraba. A comelina difusa e a comelina bengalenses são plantas consumidas em comunidades rurais de alguns países, principalmente nos países em que elas são originárias. Aqui no Brasil elas são pouco consumidas e por isso fazem parte da lista de punks, que significa plantas alimentícias não convencionais. Essas duas espécies são ricas e similares quanto as propriedades nutricionais. Em um estudo realizado na Nigéria e publicado em um periódico internacional de ciência, os pesquisadores avaliaram os extratos das folhas e caule das duas plantas e encontraram ótimos teores de fibras, carboidrato, proteínas, as vitaminas C, B2, B3, os minerais cálcio, cobre, ferro, magnésio, potássio, zinco e sódio. Porém, a sua composição e teorias nutricionais podem variar conforme o solo e outros fatores ambientais. E devido a essa rica fonte nutricional, vários pesquisadores sugerem essa planta para uso alimentício, ressaltando apenas que as duas espécies possuem cianeto de hidrogênio em suas folhas e por isso devem ser refogadas ou cozidas para eliminar essa substância. O cianeto de hidrogênio está presente em mais alguns vegetais, como a mandioca e no caroço de algumas frutas e pode causar tontura, palpitações, queda de pressão e outros efeitos adversos. Então por isso a trapoeraba não deve ser consumida crua. Eu experimentei as duas plantas e as duas possuem sabor leve. É um sabor que agrada a todos porque não amarga e nem arde. Mas a comelina difusa, que é a primeira planta que eu apresentei, por ela ter textura mais fina e macia, acaba agradando mais ao paladar. Aí a forma como eu provei ela, coloquei na pizza e ficou ótimo porque balanceou o sabor mais engordurado da pizza. Já a comelina bengalenses possui o talo um pouco duro, ele é mais fibroso. Então eu sugiro para quem for experimentar colher só as folhas, mas de modo geral a outra espécie é mais saborosa. Outro benefício da trapoeraba é que elas são plantas medicinais. As duas espécies apresentadas nesse vídeo são utilizadas na medicina popular em diversos países, principalmente em países africanos e asiáticos, de onde elas são originárias. Com elas são feitos usos na forma de chá, geralmente para auxiliar no tratamento de febre, inflamações na garganta, resfriados, gripes, tosse, contra-inchaços, infecções urinárias, menstruação irregular, diarreia, dores articulares e infertilidade. E sob a forma de emplastro para tratar furúnculos, feridas, acne, conjuntivite, problemas de pele, picadas de inseto, queimaduras, entre outros usos. Vários estudos já foram feitos para averiguar as propriedades medicinais, a maioria deles realizados na Índia, e foram confirmadas para as duas plantas as atividades antioxidante, que elimina radicais livres, atividade anti-inflamatória, analgésica, atividade protetora dos rins. Ratos tratados com extrato aquoso por sete dias tiveram as células dos rins restauradas. Atividade hepatoprotetora. O extrato aquoso também restaurou células do fígado de ratos com lesão hepática. Atividade hipoglicemiante. Em estudo in vitro, os extratos inibiram enzimas ligadas ao surgimento de diabetes. E estudos com ratos também apresentaram atividade antidiabética e ainda redução no colesterol total e triglicerídeos. E atividade sedativa. Além dessas atividades para as duas espécies, ainda foram confirmadas mais algumas para a comelina bengalenses, como as atividades antidiarréica, vermífuga, antitrombose, antiartrite, antidepressiva, antiinfertilidade e atividade abortiva, em estudos realizados com ratas grávidas. Portanto, a planta deve ser evitada por mulheres grávidas. Sobre a toxicidade, as duas espécies são consideradas seguras pelos pesquisadores, pois não apresentaram reações tóxicas nos animais em testes agudos e subagudos por até 14 dias e em dosagens entre 200mg por quilo até 2.000mg por quilo. Então tá aí todas as informações sobre essas duas espécies de dicomelina, chamadas aqui no Brasil de trapueraba. Duas plantas ricas em propriedades medicinais e sugeridas pelos cientistas como plantas alimentices. Aproveita e assista a playlist de plantas medicinais que está aparecendo aqui na tela final. Grato por assistir e até o próximo vídeo!